Rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal do YouTube Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o Leo Araújo E mano, no vídeo de hoje eu tô trazendo aqui novamente pra vocês o tal do Free Fire Só que não vai tá saindo com mais live stream, vai sair como vídeo mesmo, normal, entendeu? Tá ligado como é vídeo normal? Então, vai tá saindo como um vídeo normal quase todos os dias Eu vou tá postando Free Fire aqui no canal E fiquem por dentro aí, ative as notificações, se inscreva no canal E dê like no vídeo aí se você gostar da minha gameplay de hoje, beleza? Então, vamos ver como é que tá meus estilos aqui Vamos ver aqui Acho que eu vou botar esse casaquinho aqui Vou tá com a bermuda Tá colocando essa? Não, essa aqui, essa aqui Vou tá deixando assim, meu personagem, beleza? Vamos tá botando aqui no modo ranqueado Solo, beleza? E vamos que tá começando mais um partido aqui pra vocês Só que como vídeo dessa vez, entendeu? Beleza? Vamos tá começando Eu não sei como é que tá o som aí do Do Free Fire, mas eu vou tá abaixando aqui Que eu acho que nesse ponto aqui que eu deixei Já tá assim de grande tamanho Se tá bom demais, entendeu? Mas vamos ver Depois que eu tô gravando esse vídeo Eu vou tá dando uma olhadinha E vou ver como é que tá Realmente a gravação, beleza? Beleza, assim que vai ficar, viu galera? Bora, sai daqui Oxe, olha os gemos ali, ó Todo mundo com mesmo Esse aqui é squad, é? Nossa, é encontro de blusas amarelas Caralho, aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Cara, é todo mundo com a blusas amarelas Cê tá doido, hein? Mas bora aí Jogar um Free Firezinho agora Agora vai começar essa bagaça Olha o gatinho aqui, ó O gatinho tá aí O gatinho é cachorro, sei lá Esse aqui, olhando pra nós na tela E aqui do lado O príncipe é a primicisa, né? Mesmo Beleza, caímos no mapinha aqui Normal do jogo Vamos tá vencendo aqui Vamos tá tentando vencer, né? Porque eu não sei se eu vou tá ganhando Porque geralmente tá bem difícil assim O modo ranqueado Pra mim, pelo menos, né? Que eu que tô começando Tá bem difícil O modo ranqueado Vamos tá caindo aqui na Cato Lístico É mesmo Tá esperando mais um pouquinho Aqui, agora Vou cair lá na Cato Lístico Cato Lístico Sei lá como é que fala isso aí Esse mapa Beleza, acho que não vai dar pra chegar Mas eu creio que vai dar mais ou menos Não, não vai dar não Não, não vai dar não Ou vai, né? Não Eu vou cair aqui Nessa Nesse casarão aqui Pra já não ter risco, né? Veio de eu Tá morendo Do dia Pegar o P90 Capacete Não Pega o capacete normal Isso Oxe Ah, tá É que eu pensei que um player Tinha roubado a minha arma Que eu ia pegar Tá ligado, né? Como é que é Coração palpitante, né? Tá ligado, né? Beleza Na verdade, eu vou pegar a minha P90 A P90 eu acho que ela é bem rapidinha Vamos tá comendo aqui um cogumelo Cosmel, né? Cogus melo Acho que eu canso pra sentar a minha bateria Calmei 83 Pronto Dá pra jogar de boa 83% Né não? Então Só bora Tentar ganhar Essa partida ranqueada Eu vou tá luteando aqui Mais pra essa região aqui Eu creio eu que no Não caiu muita gente aqui Né mesmo? Tá comendo mais um cogumelozinho aqui Ah, não dá pra Rodar em cima do cogumelo Beleza Comi já Cogumelo Não sei se vai ter gente por ali Eu avistei tipo uma cabecinha doidinha lá Não sei se foi uma cabecinha Mas tipo assim Eu avistei tipo um negócio Parecendo uma cabeça de algum player Querendo levar uma bala, tá ligado? Mas Beleza Vamos continuar aqui de boa Vou pegar mais munição dela Tem um capa 3 Capa 2 aqui Uma mochila 2 Beleza Peguei Peraí Deixa eu me esconder aqui Só pra fazer um negócio rapidão Isso aqui eu acho que eu não vou usar Ou vou usar Eu não sei Vamos deixar aí Hum, acho que eu vou liberar um negócio desse aqui Não tá pegando a muniçãozinha de SMG, hein, bicho Ó, tem um carinha por aqui Que eu sei Não sei de muita coisa Mas tem um carinha aqui que eu tô ligado Entendeu? Fiat Ó, o carinha tá ali, ó Vamos lá atrás dele Morreu, morreu Aí, morreu Matei o primeiro, galera Matei o primeiro Se bobear comigo Dança Tá ligado? Como é que é, né? Vou pegar essa tarminha aqui agora Não, primeiro vamos carregar essa aqui, né? Senão ela pode ficar Na linha de tiro e não ter munição, tá ligado? Tá dando uma peradinha aqui Se bem que o modo ranqueado é fácil, né, bicho? Mas tem que... A pessoa tem que saber jogar também Não adianta só botar o dedo assim no celular E já sair matando todo mundo Tem que saber Tem que praticar também, né? Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes a pessoa já nasce com dom Não é mesmo? Tô só esperando alguém aparecer Dar um tiro lá no mapa E eu poder aproveitar a chance Não é mesmo? Meu ping aqui tá bem, assim Bem de boa Tá 66, 57 Meu ping aqui é excelente, tá ligado? Porque minha internet é 120 MB E meu... Meu... Meu upload Infelizmente, assim, mano É um... Um de upload, tá ligado? Às vezes chega nem a um de upload De tão ruim que é o upload Mas de resto O download é bom Tá ligado? Peraí, deixa eu tá desmarcando aqui do mapa Beleza, desmarquei Warning, cuidado Quer dizer, atenção Não sei se atenção é... Ah não, warning eu acho que é perigo Warning, atenção é cuidado, sei lá Como é que fala? Só sei que é uma zona de perigo Só sei que é uma zona de perigo, assim A zona segura está diminuindo Tá ligado? Tá andando abaixadinha aqui Só no modinho stealth, tá ligado? Se alguém por acaso Se alguém por acaso Dá um headshot em mim Eu tenho um capacete pra me salvar Minha vida também tá cheia, né? Não é mesmo? Acho que eu dominei essa área aqui Não sei, véi Só sei que alguém Quando eu caio O cara também tava caindo junto comigo Só que eu acabei sendo mais esperto que ele E acabei matando ele, tá ligado? Fazer o que? Ah, vida, né? Eu mato pessoas Às vezes eles me matam E assim vai Não, não vou usar esse barril agora não Mano, vou tentar sair aqui Pra ver se eu consigo a arma melhor Tá ligado, né? Uma arma melhor sempre é boa Sempre bom ter uma arminha boa No seu inventário Bora Isso Pô, parece que já lutearam aqui tudinho, véi Tinha gente atrás de mim? Não, acho que não, hein? Não sei Aqui não tem nada Só tem a mochila lá que eu já tenho E aqui também não tem nada, bicho Vamos entrar nessa casinha aqui Antes que eu caia Pro 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 Zorão de perigo, né? Não é mesmo? Tá ligado Por enquanto eu acho que tá gravando aqui minha tela, né? Não sei Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, tá gravando a tela Beleza A safe aqui A safe não A zona de perigo já passou A zona de bomba, né? Já passou Vamos ver o que nós achamos aqui Mais que a 90 E munição Agora eu tô com 100 de munição em cada arro Deu uma tossidinha ali, né? Ver o que tem aqui de bom Porra, sai daqui Telegram Não, sai Peguei munição De SMG demais Vou pegar mais um kit aqui Porque é sempre bom ter um kit Assim Sobrando, né? Ah, não Não preciso usar kit Minha vida já tá cheia Mas vamos aqui pra safe logo Safe zone Ou sair da safe zone Não sei como é que fala Mas Como é que fala Quer dizer Tipo assim Só sei que é sair assim Da área de perigo E ir pra safe, né? Tipo assim A safe fecha E eu tenho que sair dela Eu acho, né? Não sei Ou entrar Tipo assim Agora eu não lembro, mano Tá ligado? Ó, tem cara ali Já avistei Eu acho Deu caboclo Aparece aí, Joe Acho que não tem ninguém aqui Junto comigo aqui No drone, né? Acho que não É, o drone já foi Bom, mano Eu creio que tem um cara ali, velho Acho que eu vou correndo aqui Ver se eu acho ele Ah não Não posso mais Contrair ele não Porque Tá fechando a zona Eu tenho que correr, bicho Tá ligado, né? Senão não vai dar Pra me Viver mais E eu matei só um, mano E assim que A pessoa joga Um free fire Tá ligado? Pessoal às vezes Mata um Às vezes mata outro Às vezes mata nenhum Tá ligado? Mirar nele Eu recarregar aqui Troca de arma Troca de arma rápido Matei Aí Foi, mano Foi, mano Lutei Lutei Aí Pega, pega Pega mais um aqui Vamos entrar nessa casinha aqui, bicho Na moralzinha Vamos regenerar a vida Que eu quase morri agora, hein? Eu tenho assim, mano Seis vivos Tá ligado? E eu não posso perder, bicho Eu tenho que ganhar Que eu quase perdi E vamos estar ganhando, hein? Acho que aquela arma lá Que eu tava lá Era boa Aquela lá Que eu dei tiro por último Essa daqui, ó Essa aqui do último Assim, do Da empunhadora Sei lá como é que fala Arma da Que deita no chão Não dá pra deitar Com a arma no chão Tá ligado? Ver se tem alguém aqui Atrás na safe Correndo Que às vezes assim Tem, né, mano? E meu coração Tá como, bicho? Palpitante Tá ligado? Palpitante É isso mesmo Trocar pra P90 aqui Bora Eita, pô O jogo travou Quer dizer Meu pin subiu, né, mano? O jogo travou Meu pin subiu, bicho Vou pegar um colete aqui Mais reforçadinho Que esteja mais cheio Não é mesmo? E onde é que tá essa galera, né? Onde é que tá essa galera? E, mano, a safe tá diminuindo E eu tenho que arrumar Algum jeito Pra mim Tá chegando Na outra zona ali Não vou acabar morrendo Bicho, tá ligado? Tem que ver se não tem Gente vindo junto Meio do lado Senão eles podem me atirar E eu posso tá morrendo Isso que é o único, tá ligado? Vamos tá indo aqui Por dentro das casas É melhor Eu acho, né? Você tá vindo atrás? Não tem, não? Assim, mano Eu tenho muito medo Assim, às vezes De jogar um Free Fire Porque assim, ó Eu morro fácil, tá ligado? Não, não, não Corre, corre Agora tem que correr, né? Agora você tem que correr Troca aqui pra panela Senão eu vou tá morrendo, bicho Caralho Troca pra arma de novo Isso Entra aqui nessa casinha Não, pô Não buga não, bicho Oh Não, não Isso, não buga não Caralho Parece que o jogo me buga Quer dizer, o jogo me bugou, né? Eu tava tentando atirar ali Não tava conseguindo Vai matar o caboclo que ele tá ali Tem um cara ali Eu não tô vendo ele Tem um cara ali Mas eu não tô vendo o bicho Tá ali É, tá naquela direção ali Mais ou menos Acho que eu vou lá, hein? Não, vou não Ainda não vou não Porque tem risco de eu tá morrendo E feio ainda Porque assim Tem, tá ligado? Tem várias pessoas aí Tem Tem Eu E mais três E mais três E esse seria o risco De eu tá morrendo E a safe Tá chegando Tá fechando Quer dizer Vamos ter que ir pra trás Dessa pedrinha Aqui Eu não quero tá morrendo não Olha o cara ali Olha o cara ali Olha o cara ali Matei um Matei um Um já foi Falta mais dois Vou tá vindo aqui pra trás Não vou tá morrendo Eita Quase Quase morri Olha o cara ali Mas vamos lá Ah, morri, mano Mano, faltando um Eu morri, bicho Ah, não Ó, uma sacanagem Jogo Porra Nem pra deixar eu ganhar Mas enfim O jogo é esse, mano Enfim Ah, não Faltava Dois, na verdade Eu e mais dois, né, mano E tipo assim Eu quase que ganhei o jogo Faltou pouco assim Pra mim tá ganhando Eu matei só dois Ou foi três Não lembro No final do vídeo eu vou tá vendo E aí, se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações Compartilhe O meu vídeo Pros seus amigos O meu canal Pros seus amigos, beleza Pra tá ajudando Meu canal Que tá crescendo E você tá acompanhando Mais e mais vídeos legais Como o meu, beleza Então aí, se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative as notificações É isso Vou ficando por aqui Até a próxima Falou Tchau 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 Tchau